Subi de Guarulhos para a sua missão, cabelo coriçando em qualquer ocasião Subi de Guarulhos, o que é que você faz? Safer em todo mundo e até o sataná Guarulhos, mané! Subi de Guarulhos para a sua missão, eu sou o Guarulhos para a sua missão Eu sou o Guarulhos para a sua missão, eu sou o Guarulhos para a sua missão